Sejam bem-vindos ao canal Bem-Estar do Seu Cachorro. Nesse vídeo, irei dar dicas de como escolher o nome para o seu cachorro. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Para muitas pessoas, escolher o nome para o cachorro pode não ser uma tarefa fácil. Para ajudar, separamos algumas dicas do que pode ou não pode na hora de escolher o nome para o seu cachorro. Dica 1. Escolha o nome com no máximo 3 sílabas. Se for um nome muito extenso, o seu cachorro pode não compreender e provavelmente não irá obedecer quando você o chamar. Portanto, escolha nomes com uma ou duas sílabas. Dica 2. Não rime o nome do seu cachorro com um comando. Se for dar um nome ao seu cachorro, não rime com um comando, pois ele irá se confundir. Evite escolher nomes que rime com não, fica, senta e outros parecidos com comandos. Dica 3. Dê um nome curto e que termine com uma vogal. Nomes curtos terminados em vogais são mais fáceis de seu cachorro assimilar e são mais fáceis de outras pessoas se lembrar. Dica 4. Não rime nome de cachorros com o nome de outras pessoas da casa. Nomes que rimam com nomes de outras pessoas da casa irá confundir o seu cachorro e quando você chamar, ele pode pensar que não é com ele. Evite também rimar com apelidos das outras pessoas da casa. Dica 5. Não dê um nome depreciativo. Cachorros são sentimentais, portanto, se você der um nome depreciativo, como por exemplo, urdo, seu cachorro pode interpretar como uma ofensa. Dica 6. Não dê nome de pessoas para o seu cachorro. Muitas pessoas dão nomes aos cachorros para manejar um jogador de futebol, um parente próximo ou um ator famoso. Isto não é bom. Dar nomes de pessoas em cachorros pode ser prejudicial, pois você pode passar a tratá-lo como humano. Devemos sempre tratá-los como os animais. É claro que o amor e o carinho permanecem e ele irá te amar da mesma forma. Pesquise mais sobre o nome que você pretende dar para o seu cachorro e siga essas dicas. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais.